Primeiro lugar, com ovinho de páscoa em todo, feliz. Muito, foi muito maravilhoso, foi, quanto mais difícil é a prova, mais é, o resultado você sente mais compensado pelo resultado, é muito bom. Foi difícil esse triatlo? Foi, foi, foi muito difícil pra mim esse triatlo, como todo triatlo eu acho que, você tem sempre que valorizar as suas adversárias, mas hoje com o dia, assim, quente, eu tive que correr muito pra pegar a Andréa de Pimim, foi, sim.